E aí pessoal, o BRKS Edu aqui com vocês para mais um vídeo Não né cara, lógico que não, o BRKS Edu é o Marco Até o seguinte manos, vamos dar uma conferida no trailer de Left 4 Dead 2 Que é o próximo jogo que a gente vai trazer aqui Vamos ver aqui como é que tá, o jogo é bem da hora, é fudido de bom Nossa amiga Valve aí né, zeramos Half-Life 3, Half-Life Valve, o pro sucesso na Left 4 Dead, o pro sucesso aí cara, vamos jogar o 2 Fechado de vida doenças, até segunda ordem Unique em qualquer comportamento estranho Fortifiquem as suas casas, evite qualquer tipo de contato com os indivíduos infectados Aguarde por instruções oficiais, guardar meu ovo Matar todos os filhos da puta, essa é minha instrução oficial Olha só cara, cabeça explodindo, machado interrompendo a cabeça Jockeys Palavrões, mais palavrões Cuspidores Bastante palavrões Nossa, bumbis sendo explodidos Quem do diabo, coloca uma estaciona evacuada De 30 vozes de estaciona Onde é o meu coach? Talvez o helicóptero, talvez seja feito de chocolate Bullying contra gordos Puta que pariu Que obra de arte Left 4 Dead É um procadilho, né? Deixados para os mortos O governo deixou você pra trás O governo tá explodindo você, cara Olha só Olha o que o governo faz com você aí, meu amigo Que te detona Palhaço zumbieiro que faltava, né, cara? Nossa, bateu na polícia, cara Tchau, Alice Ih, não foi? Caralho, menor, olha só A porra do amor Nossa, a porra de uma motosserra, cara Isso aí é o que vai nos esperar agora, mano Episódio zero aqui Piloto Vamos ver o que o jogo nos aguarda aí nessa próxima série Matar todos os desgraçados Olha a Rochelle aí Elevador fez o L Puta que pariu É isso aí, caras É isso aí Left 4 Dead, cara Esse é um jogo clássico Eu joguei poucas vezes Joguei em live Eu joguei poucos locais, tá ligado? Vamos jogar aqui no modo realismo E é o seguinte, cara Eu tô louco pra chegar e abrir um cigarro solto, cara Amo, Bill E se liga só Aqui a gente já tem umas piadas Mantenha um estado saudável de mente Lavar as mãos salva vidas Aí tem aqui pichado Não é uma gripe, idiotas Olha o que o governo diz também, cara Prepare o seu abrigo seguro Itens para o seu abrigo seguro Podem incluir um adequado suprimento de água Comida Acho que comida não perecível Kit de primeiros socorros Uma lanterna E é necessário prescrição médica Medicamentos médicos prescritos Observação Not Em concordância com a seda emergência e management Policies Posses de arma de fogo Não são permitidas O governo fudendo com nossas vidas, né, cara? É isso aí Preços Não são as únicas coisas que serão cortadas Olha só que delícia, mano Esse jogo Ele só perde para Evil Dead, cara Gênero slasher Piadas Nossa Ele só perde para Evil Dead Na moral E aqui está o gráfico da nossa gameplay, né? O melhor que eu consegui Infelizmente a gente tem a limitação Do hardware Do software E a limitação humana Mas até que dá para jogar Não está o gráfico horroroso, né? Coloca aí o FPS cravado em 60 Para não Não fuder muito com o meu computador, né? Só que às vezes Às vezes não A maioria das vezes vai cair abaixo de 60 Mas tem horas que vai ficar acima de 60 Mas veja só Está bonitinho Um tirinho aí na madeira Está bonitinho Bora dar mais uma olhada aqui Explorada no jogo Olha os zombas aí, ó Engraçado que pelo menos eles não estão me percebendo, né? Não sei se é porque eu estou abaixado Falar para você Eu quase não joguei o jogo Tiro na cabeça, né? Derruba muito rápido Às vezes com um só Defendendo a arma Uma terninha bonita Olha lá mais um Caiu Escadinha está bonita Um escurinho Está tudo bonitinho Eu acho que vai dar uma boa série Não vai E Principal de tudo, cara Principal de tudo Eu vi um vídeo do David Jones 20 minutos de gameplay E ele não descobriu que podia bater no zumbi, cara Com a arma E eu já descobri Ai, ai, para Mas não vamos zoar o Mago Jones Não vamos zoar o Mago Jones Olha só que delícia Mano, sangue para todo lado É o que a gente tem que esperar de um jogo, né? Piadas Falar mal do governo Ai, eu fui pego Mano Membros sendo cortados E Muita diversão, é isso, cara Jogo maravilhoso Não tem mais o que falar Aguardem aí por mais episódios Tamo junto Se inscreva Curta o vídeo E até logo E até logo